Eu tenho sangue, sangue que já é difícil para filtrar, mas com um monte de gordura no coração. Ô Joaquim, Joaquim, vou filmar ele. Ô Joaquim, melhorou mais? Tá suando? Tá suando? Tá suando? Tá melhor? Depois que ela fez o negócio, você viu o tanto que melhorou? Falei com o senhor. Fisioterapia aqui. Fisioterapia, é. A menina vê aqui com 15 minutos resolveu o problema de... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Ele explicou para ele o que ele tem que fazer, para ele melhorar a movimentação. Ele não pode ficar naquela posição de mais de 3 horas. Tem que virar de um lado para o outro. Se ele for lá e chamar o menino ver, vai direto no supervisor. A gente falou que... Não, aqui... Aí... Tá melhor, rapaz. Ele estava errado, ele estava no trabalho. Ele tem que ficar aqui, gente. Se naquela posição... Tá... Tchau. 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 Obrigado.